Música Sobe para 29 o número de mortes pelo novo coronavírus no Amazonas. 46 pacientes seguem internados na UTI com confirmação da Covid-19. Outros 41 com suspeita de coronavírus. Mais de 200 pessoas estão internadas. Mais uma morte em Parintins é registrada. A quarta morte é registrada em Manacapuru, que já tem 42 casos da doença. A cidade é o município do interior com o maior número de casos e agora tem toque de recolher. Cai o secretário de saúde do estado do Amazonas, Rodrigo Tobias. Ele é substituído por Simone Papaz, que foi diretora técnica na Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. O agora desta quarta-feira já está no ar. São 11 horas e 2 minutos. Você pode participar do nosso programa da comunidade ligando para a gente ou mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 993276649. A gente está aqui para você, por você, para levar as notícias e dizer para você tudo o que está acontecendo na cidade e principalmente atualizar as informações. A gente reitera a necessidade de ficar em casa. Eu não vou entrar aqui na discussão do que está acontecendo no comércio nem nada disso. Nós estamos falando de casos de vida ou de morte. Aqui ainda, nessa edição do nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você todas as informações, inclusive acerca da nossa Secretaria de Estado da Saúde, que vai ter uma substituta. É destaque no programa de hoje. Fiquem ligados. Enquanto isso, a gente está trazendo para você as informações da comunidade. A gente está num momento de muitas preocupações, entre elas a de não poder sair de casa e, por conta disso, também não poder trabalhar. Afinal, essa pandemia não está para brincadeira. E a gente vai conhecer agora uma família que, como tantas, está passando por uma situação bem difícil. A Patrícia de Paula foi lá, conversou com todos eles e a gente vai trazer os detalhes agora. Todos os dias, a dona Nalva desce por essa escada de barro para chegar até a casa em que ela mora com os filhos. Quando a filha precisa comprar alguma coisa, a preocupação aumenta por causa dos riscos. O medo é constante. Além disso, tem esta árvore, que também representa perigo para a família. Quando chove, lá na parte de cima, vem muita água e alaga meu quarto, alaga aqui, a sala. E eu estou correndo um risco aqui com as minhas crianças, porque só eu e eles três, eu e eles dois. Então, eu corro um risco. De repente, de qualquer momento, tem aquele tronco ali que Deus o livre cai em cima da casa. A gente anoitece com vida e não amanhece, porque está muito perigoso aqui. Sem poder trabalhar por conta do coronavírus, eles estão o máximo de tempo dentro de casa. O lugar é simples e basta olhar para os lados e ver que não oferece muita segurança. As lágrimas da Yasmin mostram os obstáculos que uma menina tão jovem já tem que enfrentar na vida. Como é que você dorme? Você dorme com medo? Bastante. Você dorme com medo por quê? Dessa casa de Zabá, né? E a casa da Nalva, como todos vocês puderam ver, é uma casa muito simples, faltando muitas coisas. Além da preocupação de saber que, possivelmente, com uma forte chuva, a casa dela pode desabar, ainda tem outras preocupações, como o teto, que já está velho, está furado, como o chão, que ainda é um chão de barro. As paredes foram madeiras que foram cedidas para que ela pudesse fazer as divisórias. Mesmo diante de tanta tristeza, de tanta precariedade nessa casa, tem algo que é muito precioso, que é o amor dessa família, dos três que estão sempre assim, juntinhos. E eles também têm um apelo a fazer a cada um de vocês que está do outro lado, e que pode ajudar e deve ajudar também essa família. Eu quero pedir aos empresários, alguém que tenha condições de me ajudar, que está vendo as condições da minha casa, que possa me ajudar, ou com tijolo, com cimento, com areia, com que Deus tocar no seu coração, com que Deus disponibilizar no seu coração. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo 9-9265-2234. Quem sabe a sua ajuda poderá devolver um sorriso no lugar das lágrimas dessa família. Isso não é dignidade, né? Não tem como viver desse jeito. Acima de qualquer coisa, o cidadão que resolve viver em sociedade, porque as pessoas têm uma outra opção, né? Se isolar numa ilha distante, que não tem fornecimento de água, fornecimento de luz, não tem nenhum tipo de governante, e aí vai viver sozinho. Mas a partir do momento que a gente resolve viver em sociedade, e se submeter às regras de uma sociedade, pagando os impostos, a gente tem que ter os serviços da sociedade. E dentro dos serviços, os serviços de habitação. Não é todo mundo que tem condições de pagar pela casa própria. Quem tem condições de pagar pela casa própria, ótimo, show, cada um trabalha como pode. Mas está na Constituição que o poder público tem que oferecer serviços para todo mundo e dar dignidade às pessoas que estão submetidas às suas regras. E aí eu falo do poder executivo, judiciário e o poder legislativo. A gente está submetido à regra dos poderes. E a gente fala do poder executivo como aquele que executa todas as políticas públicas estabelecidas pelas leis do poder legislativo. A gente não pode ver pessoas com crianças, famílias desse jeito, abandonadas, jogadas ao léu, correndo o risco de morrer, soterrados, todos eles, a qualquer momento. A Defesa Civil deixou um recado aqui para quem está em situação de perigo de ligar para o 199. E a Defesa Civil falou aqui nos detalhes que essa família precisa entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199. São 11 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai conversar agora com o Alex Costa. O Alex Costa que vai trazer informações para você que está aí do outro lado, para a gente, acerca da substituição do secretário de Estado da Saúde, doutor Rodrigo Tobias, pela Simone Papaz, pela doutora Simone Papaz. Alex Costa, um bom dia para você. Quais são as informações que você traz para a gente hoje, Alex? Oi, Márcia. Bom dia para você, bom dia a você ligado no programa agora. O secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, ele deixa o cargo depois de anunciar que 95% dos leitos disponíveis nos quatro principais hospitais públicos aqui de Manaus estariam ocupados por pacientes, o que apresentaria um risco de colapso a qualquer momento. O Amazonas tenta evitar esse colapso precoce, mas nas ruas a gente sabe que ainda muita gente tenta driblar a fiscalização. Nesse exato momento está acontecendo uma coletiva imprensa. O governador Wilson Lima está apresentando a nova secretária de Saúde, Simone Papaz, e ela já está falando. Vamos ouvir. Me apoiar em estar aqui nesse momento é um momento de difícil para todo mundo, para todo o estado do Amazonas, para todo o país, para todo mundo. É um desafio que agrega esse enfrentamento do coronavírus, mas o enfrentamento diário que nós temos no Sistema Único de Saúde do Brasil, que é um sistema que hoje está fazendo a diferença no enfrentamento desse Covid. Existe um cenário preocupante que todos nós temos acompanhado. Vim de São Paulo para cá, lá nós também não havíamos parado, horas incessantes de trabalho, e aqui, senhor governador, já me sinto acolhida por esse lindo estado. Então, digo e peço permissão ao senhor de dizer, a nossa Amazonas, porque aos poucos dias que estou aqui, fui muito bem acolhida, e quero dizer que incansavelmente, exaustivamente, vou estar junto com toda a equipe, uma equipe que eu tenho acompanhado há um tempo, uma equipe gabaritada, Amazonas tem uma equipe de assistência à saúde gabaritada, uma assistência técnica muito positiva, de conhecimento técnico muito positivo. E isso me fortalece, me deixa confortável em dizer que eu vim para agregar, para fazer uma diferença, na medida que todo o apoio do senhor e de todo o governo, de todas as instituições, nós vamos enfrentar esse cenário, que é um cenário realmente preocupante, mas que nós vamos avançar, não só frente ao Covid. Eu deixo aqui a minha convicção, senhor governador, que nós vamos melhorar e tornar a saúde do estado do Amazonas uma saúde eficiente, uma saúde humanizada. E eu agradeço, agradeço a todos que me apoiaram até a vinda, até a chegada ao estado do Amazonas, agradeço o acolhimento dos amazonenses, de toda a sua equipe, senhor governador, e quero deixar aqui um agradecimento e um conte comigo, que incansavelmente nós vamos fazer os enfrentamentos. Não será fácil. Fazer SUS, eu digo que não há município, não há estado diferente, senhor governador. Fazer SUS é algo diário, é algo que você planeja e que eu acredito que a gente possa fazer melhor. E assim farei com o meu conhecimento, venho para agregar a toda a equipe da SUSAN e todas as instituições que fazem parte desse processo de saúde para agregar conhecimento, não só das características do estado do Amazonas, mas que a gente possa efetivamente fazer uma saúde diferente. Bom, a doutora Simone está há alguns meses acompanhando o sistema de saúde do estado do Amazonas, inclusive tem mergulhado em muito nos números para entender como é que nós vamos avançar. Não só para combater esse momento difícil, que é de enfrentamento do COVID-19, estabelecendo rotinas, fluxos, protocolos, para que a gente possa definir essas prioridades nesse momento, mas também o depois da pandemia, porque depois disso nós teremos dificuldades com relação aos recursos, ao remanejamento de estruturas que a gente está alocando agora para o combate do COVID-19. Por enquanto a gente está focado e todos os esforços são para isso, para atender aqueles pacientes acometidos de COVID-19. Nós temos um hospital aqui de referência, como ela já bem conhece, tem acompanhado, que é o Delfina Aziz e também o Newton Lins. Ontem, inclusive, doutora, já mandei lá para o Delfina Aziz 19 novos respiradores e essa é a primeira missão da doutora Simone, que já tem aqui, inclusive, um levantamento de como é que deve funcionar isso lá no Delfina Aziz e também no Newton Lins. Exatamente, governador. Saindo daqui, eu já vou diretamente para o Delfina. A gente vai fazer, inclusive, todo o detalhamento de ampliação desses leitos que o senhor tem anunciado. Dia a dia, com muita transparência, isso vai ser anunciado e a gente vai, sim, fazer esse enfrentamento e, paralelamente a isso, muito importante o que o senhor falou, se debruçar numa saúde pública como um todo. É lógico que agora todos os olhares, todos os esforços, tanto assistenciais quanto financeiros, estão voltados para o enfrentamento da COVID. Mas a ideia é que a gente tenha um planejamento para que a gente possa fazer mudanças necessárias, mas mudanças resolutivas, para que a população sinta isso, para que a população tenha uma saúde digna. E a gente traz também, como o governador acabou de dizer, eu tenho acompanhado tantos dados daqui, quanto um projeto que vem muito de encontro a essa necessidade, que é um projeto que a gente anuncia hoje, posso dizer, senhor governador? Sim, claro. Que é um projeto chamado Anjos da Saúde. É um projeto que eu tenho acompanhado como é que isso se formou, como é que a ideia foi construída. E eu disse ao governador ontem numa conversa, nada é por acaso, né? E esse programa chamado Anjos da Saúde vai ter como pontos de assistência para que a gente possa fazer um acolhimento ainda mais desse enfrentamento. Então serão até sexta-feira 30 pessoas, assistentes sociais, que estarão em pontos específicos e estratégicos dos nossos pontos de serviço de saúde, principalmente da urgência e emergência, senhor governador. Isso foi um desenvolvimento do governo do estado por um determinado período e que essa antecipação desse projeto, ela veio realmente como o nome disso, senhor governador, Anjos da Saúde. E tenho certeza que ele vai acolher e vai fazer com que a gente passe por esse enfrentamento mais fortalecidos e dando assistência às pessoas, que é o que a gente preconiza. Quando eu conversei com a Simone, há alguns meses, falei da dificuldade que nós enfrentamos aqui e do quanto essa resposta precisa ser imediata. e ela saindo daqui já vai para o Delfina Aziz e vai estar dentro das unidades hospitalares. Secretário não é para estar em gabinete, tem que estar lá na ponta, no dia a dia, juntamente com toda a equipe da Suzã, porque esse é o momento em que todos têm que fazer a sua parte. E aqui eu reconheço o trabalho que é feito pelos profissionais da área de saúde, de segurança pública, no momento em que nós estamos envidando todos os esforços para sair desse processo mais fortalecido, evitar o colapso no sistema de saúde pública. Lembrando que a rede privada também já está chegando no seu limite, nós estamos aqui trabalhando para aumentar estruturas, ontem, inclusive, no final da tarde, conseguimos montar mais 15 leitos de UTI e até hoje ninguém no estado do Amazonas ficou sem qualquer assistência. E esse é o nosso objetivo, doutora, é continuar dando assistência a todo mundo acometido de Covid-19. É esse o intuito e esse vai ser o que a gente vai levar a fim com o governador, dia a dia, hora a hora. Então, assim, nós estamos na corrida contra o tempo, nós vamos providenciar efetivamente a implantação dos leitos de UTI, referenciar para que a gente também tenha uma população assistencial preparada no manejo específico do coronavírus. Então, assim, essa implantação e esse avanço ele vai ser a fim que vai ser acompanhado, vai ser trazido com transparência pelo governador e por toda a pasta da saúde. Ok, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom trabalho, vamos juntos. Vamos juntos, que Deus nos proteja, Deus nos acompanhe em todos esses dias. Muito obrigado, pela sua companhia. Daqui a pouco, a doutora Rosimeire vai trazer as informações. Vocês acabaram de acompanhar a coletiva imprensa, um detalhamento feito online, o governador Wilson Lima ao lado da nova secretária estadual de saúde, Simone Papaz. A assessoria do governo do estado, inclusive, disse que o Rodrigo Tobias poderia participar dessa transmissão ao vivo, mas pelo que a gente viu não participou. A informação que nós temos é de que ele continua no governo, perdão, mas em outra função. Não foi delegado, não foi informado para nós que função seria essa. Agora, falando sobre a Simone Papaz, quem é? Ela já foi secretária de saúde da prefeitura de Bertioga, no litoral paulista, na Baixada Santista. Também trabalhou como diretora técnica de saúde na Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo, no governo de Geraldo Alckmin. trabalhou também como chefe de divisão de planejamento e políticas de saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, que, inclusive, era o último local onde ela estava trabalhando. Ela acabou de chegar de lá. É formada pela Universidade de Campinas e tem MBA em gestão hospitalar na Universidade Oswaldo Cruz. Esse é o currículo da nova Secretária de Saúde, Simone Papais, que, como acabou de informar em coletivo a imprensa, deve sair nesse exato momento para o Delfim Nazis para conhecer a estrutura e fazer o plano de contingenciamento e de enfrentamento à Covid-19. Márcia. O secretário, o governador, conversando com a secretária, a nova Secretária de Saúde, estabeleceu aqui um ponto crucial para a nossa saúde depois de passar, porque vai passar essa situação toda da Covid, como que vai ser a manutenção de uma secretaria que já vinha capenga, que já vinha caótica de outros mandatos, de outras administrações, segundo ele, e a gente vai ter que enfrentar toda a dificuldade diante da Covid-19, diante do coronavírus, para agora continuar seguindo com a saúde no estado do Amazonas. Olha só que pepino que essa secretária está pegando, vai ter que descascar para tentar fazer uma salada, né, Alex? Pois é, Márcia, a situação é muito complicada. Em menos de 24 horas, o estado do Amazonas apresentou outras três mortes pelo novo coronavírus. Então, é uma situação muito complicada que tende a piorar com o aumento também do número de internações. Você vai apresentar daqui a pouquinho que são 46 pessoas internadas em UTI, confirmadas com a Covid-19. Fora outras 41 que são casos suspeitos e que podem ser confirmados a qualquer momento. Essas três mortes aconteceram na noite da terça-feira e também na madrugada desta quarta. Eu vou detalhar para vocês aí de casa os casos. O primeiro foi na noite da terça-feira, um homem de 61 anos, ele com histórico de tabagismo, proveniente do município de Presidente Figueiredo, estava internado desde o dia 1º de abril no Delfina Aziz e sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas acabou não resistindo então às tentativas de reanimação. O segundo caso foi na madrugada desta quarta-feira, um outro homem de 59 anos, ele proveniente do município de Parintins, então a segunda morte no município de Parintins, a primeira no município de Presidente Figueiredo. Olha só. Esse caso aqui de Parintins, ele também sofreu uma parada cardiorrespiratória, tinha histórico de hipertensão, diabetes e obesidade, estava internado no Delfina Aziz desde o dia 4 de abril e não resistiu. O terceiro caso é um outro paciente de 62 anos que estava internado no Delfina Aziz desde o dia 27 de março, também foi a óbito na madrugada de hoje depois de uma parada cardiorrespiratória. Esse paciente tinha histórico de hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio e fibrilação atrial, uma série de comorbidades que inclusive coloca qualquer pessoa nessa condição no grupo de risco. Já são, Márcia, 636 casos confirmados de coronavírus no estado do Amazonas e existe uma fila de mais de 800 testes a serem confirmados a qualquer momento pelo laboratório central do estado do Amazonas. Márcia. Olá, sim. Muito obrigada, Alex Costa, pelas informações que você traz para a gente. Nessa manhã de quarta-feira, o Alex que vai se preparar para trazer outras informações, outros detalhes para você no Jornal em Tempo que vai ao A615, mas vem aqui comigo que a gente vai rever aqueles dados, toda aquela arte que a gente preparou para você e inclusive para a gente entender como é que está a Covid-19 no interior do estado. Vejam vocês, Manacapuru é a cidade hoje, depois daqui da capital, com o maior número de casos. A gente tem aqui um levantamento no interior, vamos começar pelo interior, já que a gente agora há pouco mostrou os números aqui do estado inteiro. Manacapuru hoje tem 42 casos, quatro mortes já em Manacapuru. Itacoatiara vem em seguida com nove casos, Santo Antônio do Içá com sete casos, sendo três índios, três indígenas lá em Santo Antônio do Içá. Parintins, quatro casos com dois óbitos. A etnia dos índios de Santo Antônio do Içá é a etnia cocama, o que é um perigo. Todo mundo sabe que o índio por causa das condições de cultura que ele vive, ele não tem a imunidade que nós temos por causa das condições que ele vive, apesar dele já estar bem sociabilizado, mas é de grande preocupação da FUNAI, da DESAI, que é o departamento de saúde do índio, para poder tratar esses três índios. Da etnia cocama, não é isso, diretor? Traz para mim aí, cocai, cocama, a etnia cocama lá de Santo Antônio do Içá. Parintins, quatro casos com dois óbitos, sendo que o primeiro óbito da Covid-19 no estado do Amazonas veio de Parintins, infelizmente. Torantins, três casos, Iranduba, três casos, São Paulo de Olivença com dois casos, Caredo da Vaz agora, dois casos, Anori, Boca do Acre, Nova Irão, São Gabriel da Cachoeira com quatro casos. Um tenente-coronel que estava voltando para São Gabriel da Cachoeira, tenente-coronel do Exército, acabou também morrendo, ele foi tirado dentro do avião da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras, para poder receber o atendimento, foi para o Hospital do Exército, o Hospital do Exército foi levado para o Delfino Aziz e, infelizmente, acabou morrendo. O tenente-coronel do Exército que foi retirado de dentro do avião que estava indo para São Gabriel da Cachoeira, ele já tinha vindo de lá e, infelizmente, a gente tem um dado alarmante da Covid-19. Ainda tem gente que diz, não precisa desse isolamento todo, não, né? Para que esse isolamento todo? Vamos trazer os números rapidamente aqui da capital que apareceram aqui enquanto o Alex estava falando, mas só para você entender aqui, 636 casos confirmados aqui na capital, casos de óbito, 29 casos de óbito, nós temos internados em UTI com confirmação da Covid-19, 46 casos, temos outros 41 casos internados em UTI, esperando a confirmação, mas já está recebendo suporte e tratamento para a Covid-19, mas são casos suspeitos ainda não confirmados, um aumento exponencial da doença de 6 para 8, foram mais de 100 casos diagnosticados e a gente tem aí 800 exames aguardando o resultado lá do LACEN, ou seja, um número extremamente preocupante esse número que a gente traz aqui do estado do Amazonas. Vamos voltar lá com o Parintins, vamos falar com o Parintins, com o Rony Belchior, que infelizmente traz essa má notícia nesse dia de hoje, né Rony? Ontem, antes de ontem, a gente estava conversando que foi comemorado, comemorada a recuperação da criança de um ano e quatro meses aí no hospital, o Jofre Coen, e infelizmente hoje a gente tem essa péssima notícia para trazer aí para todo mundo da ilha de Parintins. São 11 horas e 25 minutos, bom dia, Rony. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que acompanham no programa agora, desta quarta-feira, na verdade, dois curados de Parintins, dos cinco casos confirmados até hoje, dois curados, né? Um aqui em Parintins, que foi a criança de um ano e quatro meses, e o outro caso, a companheira do primeiro óbito, que foi aí na capital do estado. Mas aqui em Parintins, hoje, mais um óbito confirmado de um paciente de Parintins que faleceu aí na capital do estado, trata-se do seu Basílio Ferreira Carvalho Filho, de 59 anos, ele que teve problemas durante a madrugada, uma parada cardiorrespiratória, com certeza, sem dúvidas, agravada devido à presença do Covid-19 em manifestação no seu corpo. E esse paciente que veio a óbito, ele partiu de Parintins na última sexta-feira na UTI aérea do governo do estado, para tratamento. Você vê que em curto espaço de tempo, na madrugada já, desta quarta-feira, ele veio a falecer. Ainda há pouco, a Prefeitura de Parintins divulgou uma nota, oficial na rede social, já estão falando, dando detalhes sobre essa morte, e também dos números de monitoramentos que continuam crescentes aqui no município de Parintins. Agora são 71 pessoas sendo monitoradas com 74 notificações aqui na cidade de Parintins, Márcia. Rony Belchior, como é que estão as ações aí na cidade para poder prevenir a propagação da Covid-19? Ainda está com toque de recolher, parece que Parintins está recebendo também equipamentos de proteção individual. Me explica direitinho como é que estão essas ações aí, Rony. Exatamente, Márcia. Bom, com relação às ações em público, ficou confirmado que pelo menos esses dois últimos casos de Covid-19 aqui do município, eles foram, eles são oriundos das áreas bancárias da cidade, né? Os bancos são concentrados em uma determinada rua do centro da cidade aqui de Parintins, e aí então constatou-se que foi nessa área. Então, ainda ontem mesmo, a Prefeitura iniciou, né? Chegou nessa área das agências bancárias e fez lá a higienização das ruas. É um procedimento que já dura aí pelo menos uma semana, onde ruas do centro da cidade, já algumas da periferia também estão sendo lavadas com água e hipoclorito de sódio, uma substância que elimina a presença do vírus. E aí também a Prefeitura Municipal recebeu ontem um carregamento, uma carga de mais EPIs aqui para serem atendidos às unidades, atender às unidades de saúde da cidade. São máscaras, são luvas de todos os tamanhos, é também aquela proteção, aquela espécie de bata, e tudo isso vai ser usado, vai ser distribuído entre os profissionais das unidades básicas de saúde e principalmente nos hospitais, no Hospital Padre Colombo e no Hospital João Fricon, que é onde está acontecendo a concentração maior dos casos suspeitos de Covid-19 aqui em Parintins. Agora, eu não sei se o Rony pode me dar essa ideia, mas veio também aquele escudo facial, Rony? Porque a gente sabe que a Covid-19 é transmitida pelas mucosas, a boca, o nariz e os olhos também. Então, o profissional de saúde tem que ter uma proteção além, que é aquela proteção do escudo facial para proteger a região dos olhos. Veio também a CPI? Foi para aí, no caso? Então, exatamente, nesse carregamento apenas chegam esses materiais descartáveis. Outro tipo de material de proteção a Secretaria já dispõe, a Secretaria de Saúde já dispõe como álcool em gel, mas apenas no momento não faz distribuição em unidades de saúde. Algumas pessoas procuraram os postos de saúde da cidade pedindo álcool em gel, mas a Prefeitura diante desse cenário de alarme do Covid aqui em Parintins, então preferiu se restringir, se limitar a não entregar a populares. Mas está havendo uma fiscalização também em alguns comércios da cidade que estavam vendendo álcool em gel, por exemplo, a um preço muito alto do que o habitual. E aí, também, alguns comerciantes sendo notificados para evitar essa prática abusiva de produtos que são mais para o acesso da população. Por enquanto, os EPIs são basicamente para o trabalho da Vigilância e Saúde do município e da Secretaria de Saúde nos hospitais da cidade. As informações que você traz aí de Parintins, sinto muito mesmo pelas mortes que aconteceram com pessoas provenientes de Parintins, faleceram aqui na capital amazonense, mas infelizmente vieram aí de Parintins, sinto muito, sinto muito pelas famílias aqui do Amazonas também, aqui de Manaus que estão sofrendo pelos seus mortos. Obrigada, Rony Belchior, quaisquer outras informações, eu volto com você aí de Parintins. Olha, são 11 horas e 30 minutos, a gente está vendo aqui esse monte, esse número aqui alarmante no interior do estado e o número de 600 casos, mais de 640 casos em toda a cidade, em todo o estado do Amazonas, 560 só aqui na capital e a gente se pergunta, mas como? Está em isolamento social, isolamento horizontal, que é aquele isolamento geral que não faz distinção por grupo de risco nem nada. O que está acontecendo? Ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, a gente vai conversar com o Tarcísio Lime que está ainda nesta edição do nosso programa da comunidade, a gente vai conversar com o Tarcísio que está circulando a Zona Leste, uma das zonas da cidade que definitivamente não está obedecendo o isolamento horizontal. Todos os dias a gente recebe no nosso WhatsApp pessoas preocupadas com as pessoas que moram na Zona Leste, a gente tem imagens que recebemos pelo nosso WhatsApp de pessoas transitando pela Zona Leste, inclusive com grande volume de pessoas em casas lotéricas, nas feiras da cidade. Ontem teve fiscalização da Visa, da Prefeitura de Manaus, da Visa Manaus, inclusive avisando que quem não cumprisse, quem não cumprisse o fechamento das portas, dos mercadinhos, cujos produtos não são essenciais, iria perder o alvará de funcionamento. A gente está vendo ali mercadinho com canetinha funcionando, a gente está vendo aí empreendimentos funcionando com prendedor de cabelo, tudo isso não é essencial, nesse momento não é. Essas imagens que você está vendo foram imagens que foram mostradas para você que tem do outro lado. Ontem, ontem, ontem teve fiscalização da Visa Manaus na Zona Leste da cidade e a gente mostra para você nesse momento os fiscais da Visa Manaus fechando as portas de comércios que insistem em ficar abertos. Você vê aí um armarinho, uma papelaria que são as imagens que a gente tem agora, as casas lotéricas sem respeitar, sem respeitar o distanciamento de um metro, os organizadores das casas lotéricas, os gerentes da casa lotérica, bancos com filas sem respeitar o distanciamento. Gente, é questão de vida ou de morte. O problema de quem desrespeita o isolamento e que anda por aí sem ter a responsabilidade com o isolamento é que vai contaminar quem está se mantendo isolado, vai contaminar quem está em casa, vai contaminar o idoso. Ontem, eu sempre falo aqui com você que está aí do outro lado que eu tenho pessoas na minha própria família que não respeitam nada, não estão nem aí para nada. Ontem eu estava conversando com um parente, eu não vou dizer quem é, só quem está lá dentro que vai saber, disse que também não é esse isolamento todo não. As pessoas assim causam perigo, causam risco para os outros, é um problema. E eu não vou mudar a cabeça de ninguém, eu não tenho como mudar a cabeça de ninguém. Mas a gente vê que a pessoa tem a cabeça dura e não consegue entender a verdadeira gravidade do que está acontecendo na cidade. Olha, não vou longe, você sabe que as escolas estão com as aulas suspensas. O prefeito de Manaus, o governador, suspendeu as aulas estaduais e municipais. Só que sabe o que está acontecendo? A gente está recebendo denúncia de pessoas que estão colocando as crianças em pracinhas todas juntas para brincar. Está aí, olha aí, os pais desesperados, não sei se não conseguem manter as crianças em casa, as crianças estão brincando na rua. Só que, são crianças de famílias diferentes, com comportamentos diferentes, e aí elas estão brincando de manja-pega e tudo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, as escolas pararam de funcionar para evitar a contaminação de uma criança para outra. E, consequentemente, a criança dentro de casa. Não estão respeitando o isolamento, aí os pais, ah, vai, 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 que não está tão grave assim, não. Gente com a cabeça dura. O grande problema são essas pessoas ignorantes, que não conseguem respeitar as determinações de técnicos. Quem está mandando ficar em casa não é o governador e o prefeito, entendam. são os médicos, os médicos, pessoas que ficam no mínimo seis anos estudando numa universidade, depois de mais quatro anos dependendo da especialização, para depois de dez anos de estudo, poder abrir a clínica e fazer o atendimento das pessoas. Médicos, não são políticos, não são advogados, não são juízes, não são agentes da saúde, são os médicos que sabem o que estão fazendo e sabem o que estão dizendo. Quando um governador ou um prefeito, e aí eu estou falando do Brasil inteiro, toma a decisão de fechar as portas, eles estão dizendo assim, o médico, que é o meu consultor, o meu corpo técnico, o técnico, entendam por técnico, aquela pessoa que tem informações técnicas acerca de um determinado assunto. Nós estamos falando de informações de saúde. O meu técnico é que está dizendo que eu tenho que tomar essa decisão, tomar essa providência. E quando o técnico, o médico fala, ele está querendo salvar vidas. Infelizmente, não está tentando salvar ninguém da falência. Infelizmente, vai ter negociante, comerciante, empresário, empreendedor que vai fechar as portas. E talvez não consiga reabrir o negócio depois dessa crise toda, mas se Deus quiser, vai ter a ideia de um outro negócio ou do mesmo negócio para voltar a funcionar com saúde, vivo e bem. E essa praça é uma praça que passa, as pessoas estão caminhando, mantendo o distanciamento, estão caminhando, tentando fazer uma atividade física. E é um local que passa pessoas que estão, por exemplo, indo para o hospital trabalhar. Os serviços hospitalares estão funcionando. As pessoas que trabalham no hospital pegam ônibus, andam pela rua para poder chegar até o hospital. As pessoas que trabalham em supermercados, esses supermercados estão funcionando. ninguém pode ter o desabastecimento de comida nas suas casas. Elas passam por essa praça para poder ir trabalhar. Então, é imprescindível que os pais segurem os filhos em casa. Meu Deus, eu não aguento mais o menino em casa. O menino está impaciente. Ensine-o a virtude da paciência nesse momento. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de muitos aprendizados. Aprendizado para os adultos para as crianças. As crianças vão precisar entender e vão contar a história lá na frente que viveram um momento no mundo e que passaram por uma pandemia. E graças ao rigor do pai e da mãe de mantê-los em casa, eles sobreviveram para contar a história depois. Porque não se enganem, apesar das crianças não fazerem parte do grupo de risco, elas levam a Covid, o coronavírus, para dentro de casa. E contaminam os idosos, os adultos. e eles morrem. Morrem. Não estamos discutindo dinheiro, não estamos discutindo quanto custa o tratamento da Covid-19 ou quanto que a família está deixando de receber ou recebendo. Não estamos discutindo isso. Infelizmente, nós estamos discutindo vida ou morte. E o ponto crucial que vai determinar de uma pessoa ficar viva ou de uma pessoa morrer é ela se manter em isolamento para não ficar doente. E acabou. Acabou. Então, enfim, é isso que a gente tem para dizer. E vamos falar mais até o final do programa, tá? Patrícia de Paula está onde, diretor? Olha só, por conta da pandemia, o dia a dia de muitas pessoas foi interrompido. Se nós, adultos, estamos sentindo a quarentena na pele, que dirá as crianças? O único jeito é buscar alternativa para poder ajudar a criançada a manter a mente ocupada. Já que você viu aí que essas crianças estão conseguindo manter a mente ocupada, vamos ensinar um pouquinho como é que faz isso? Patrícia de Paula fez a reportagem. Essa professora que amava estar na sala de aula recebeu há quatro anos a notícia de que havia perdido a visão de um dos olhos. No início, foi muito difícil porque até então a minha vida era somente dentro de sala de aula, as coisas estavam acontecendo e eu não aceitava muito bem essa mudança na minha vida. A vida da Rejane mudou completamente. Buscando uma nova opção de vida, ela encontrou na arte uma maneira de seguir em frente. Eu precisei perder a visão do lado para poder me redescobrir, para ver o mundo de forma diferente. Foi aí que ela montou o ateliê, primeiro na sala da casa, depois veio para esse espaço, onde atende 50 crianças todos os meses. Se tornou artista plástica, desde então já fez exposição em 16 países e ganhou prêmios. Só que mês passado, o novo coronavírus silenciou as exposições e fez sumir todas as crianças da sala de aula. E como trancar numa sala pincéis, tinta, arte, realmente não dá. A professora teve que buscar uma alternativa e foi para o mundo virtual. Essa é a minha tela, e eu vou já fazer muito imaginário. As aulas de arte foram para a tela digital, o que foi uma felicidade para Beatriz e Miguel, que são filhos da Flávia. Essa iniciativa de Alejane, do ateliê, de manter as videoaulas, foi muito bacana. É legal, eu gostei muito, tá sendo muito bacana fazer a... 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 pela videoaula. Olha só a arte que eles fizeram por meio da videoaula. É vida que segue, mesmo em meio à pandemia. Já viu só? Que show, né? Nós somos... A nossa criatividade é infinita, gente. A criatividade do ser humano é infinita. E essa criatividade, ela vale para resolver problemas, para criar negócios, inventar empreendimentos, descobrir novas soluções e novas coisas para melhorar a nossa convivência aqui na Terra. E a criatividade tem que valer também agora para poder manter as crianças em casa, manter a sanidade mental. Não é fácil. Eu e o Rain Braz aqui, que cuida aqui da gente, arruma nosso cabelo, aqui e faz nossa maquiagem, o Rainzinho, estava hoje brincando com ele. Rain, vamos lá no Manauara comer um Tokay? Brincando com ele ali. Não dá, amiga, agora. Depois, deixa acabar tudo isso. Eu nunca pensei tanto em cinema e em Poca Doce como eu tenho pensado essa semana, porque para mim cinema sem Poca Doce não é cinema. Mas não dá! Inventa alguma coisa para fazer em casa. Faz uma brincadeira com o pessoal que está em casa, com o vovozinho. Esse é o momento em que a gente dá mais valor a quem convive com a gente na mesma casa. Eu não suporto a minha família. Eu não aguento conviver com a minha família. Aprenda primeiro a conviver consigo mesmo. Quando a gente aprende a conviver com a gente, a gente consegue conviver com as dificuldades dos outros. E olha, não é para sempre. Pensem nisso. Não é para sempre. Daqui a pouco vai passar, vai acabar essa agoninha toda. e a gente vai contar as histórias das pessoas que conseguiram passar por isso. E contar toda a agonia que vivemos para poder passar por isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí reclamando porque estão em casa e tudo no isolamento e estão desobedecendo o isolamento. Tem gente que não vai sobreviver à Covid-19 e não vai ficar para contar história. Porque pessoas irresponsáveis estão indo às ruas. não chame de responsável. A pessoa está querendo trabalhar, está tentando ganhar dinheiro, está todo mundo agoniado. O governo está liberando já ajuda para os profissionais autônomos. Inventem. Tentem fazer alguma coisa diferente. Eu tenho amigos que trabalham com o comércio que estão fazendo bolo para poder... Já teve gente que me tirou onda aí no Facebook. Já teve gente que tirou onda comigo. Eu sempre trabalhei. Sempre. Hoje eu estou aqui no SBT Amazonas, mas nunca deixo de fazer outras coisas no meu horário livre. Sabe por quê? A gente tem que pensar em ter plano A, plano B, plano C para um momento de crise como esse. Então o problema não é quem sai do isolamento e adoece sozinho. O problema é que até que a Covid dê sintomas nessas pessoas que desrespeitaram o isolamento, essa pessoa já contaminou várias pessoas a convivência dela. Então, gente, é uma questão de responsabilidade social. É uma questão de responsabilidade com quem você ama. Ivan Marina já voltou para casa? A filha do Ivan, que é o amor da vida dele, ele tem dois amores, não é medida não. São dois amores. Patrícia Teixeira e a Marina. Ele viajou para São Paulo já tem o quê? Uns dois meses, Ivan? tem um mês e pouco e ele nunca mais pode ver a filha. A filha está morando com a bisavó. Por quê? Porque ele está trabalhando todo dia para poder levar informação para você que está aí do outro lado. Eu também. Eu tenho um pai de 84 anos que toda semana estava lá almoçando. Estou falando com ele pelo telefone. Pai, me perdoe, eu não tenho como ir. Hoje eu vou passar na casa dele e vou jogar um saco plástico pela janela. Não vou poder entrar. Eu tenho que ter responsabilidade com a pessoa que eu amo. não adianta a gente ter a irresponsabilidade de... Não, eu vou, eu não vou passar doença. Não é assim também. O Ivan está dizendo... Exatamente. O Ivan está me contando a história que um amigo chegou com ele para abraçá-lo. E aí o amigo disse... Mas eu não tenho... E o Ivan recusou porque é involuntário. Um dia desse quase abraço o Emerson Santos aqui no ar. Ainda bem que ele teve... Não, peraí. Precisa de espírito para me empurrar, para me evitar, né? Mas o problema não é quem está chegando. O problema sou eu. de repente está... A pessoa que está sendo abraçada também levar a doença para alguém. Ontem eu recebi a ligação da... Foi minha mãe que falou... Tá, também não é esse isolamento todo. Minha mãe é difícil de lidar. Minha mãe, eu já conversei aqui com vocês. Minha mãe, a gente fala uma coisa, ela faz o contrário. Estou pedindo a Nossa Senhora que defenda ela porque ela sempre faz o contrário. Ligou ontem para mim dizendo... Fui ao banco, fui não sei aonde. Mãe, não faz isso. Não pode. Não pode fazer isso. Ah, também não é esse isolamento todo, não. Ela sempre faz isso, né? Para poder se defender. Ah, também não é isso tudo. É isso tudo, sim. É isso tudo, sim. É grave. É uma situação gravíssima. Nós que estamos aqui todos os dias vendo números, trazendo informações para você, acompanhando todos os boletins da Secretaria de Saúde, não só daqui do estado do Amazonas, conversando com com os municípios, com os prefeitos, com as pessoas do interior e que já sofreram perdas, que não se recupera. Nós temos o Geraldo Sávio, que foi o primeiro óbito que nós trouxemos aqui no estado do Amazonas, que veio de Parintins. A gente mostrou um vídeo dele, um dos últimos que foi feito. Ele é alegre, pescador. Acabou a vida dele. Foi tomada pela Covid-19. A mulher também estava enterrada, está tratada, já recuperada, voltando para Parintins. Gente, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Levem a sério para que a gente tenha uma estatística positiva e que não seja o primeiro estado a colapsar na saúde, mas o primeiro estado a trazer números reduzidos da contaminação da Covid-19. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. São 11 horas e 48 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar com a gente. 993-27-6649. É o nosso WhatsApp para vídeos, fotos e o que você quiser, manda para a gente que a gente está aqui ligado com você. E tem o telefone também, tá? 3307-3951 e 3307-3952. A produção de máscaras, de tecido, está crescendo a cada dia a mais. Em Manaus, o combate ao coronavírus tem sido travado com o uso de máscaras. O que a gente tem visto muito é que costureiras e empresas de confecção estão mudando as rotinas deles para poder atender a necessidade das pessoas em geral. Vamos ver na reportagem do Fábio Sulo. Nas últimas semanas, esta artesã tem confeccionado máscaras caseiras. No ateliê, Flávia confecciona um exemplar em 15 minutos. Ela é professora e iniciou essa produção de forma voluntária para ajudar as pessoas. Mas com a falta de material, começou a venderem um preço simbólico de 10 reais para repor o estoque. A questão das máscaras surgiu pela necessidade das pessoas de usarem. A priori, eu fiz as máscaras com os retalhos que eu tinha aqui e doei para as pessoas que eram do grupo de risco. Idosos, pessoas que já tinham doenças pré-existentes. E isso fez com que muitas pessoas olhassem e uma demanda muito grande, uma demanda excessiva em relação a pedidos de máscara. Só que como o meu material ficou escasso, eu tive que comprar novos materiais e aí, por conta disso, eu tive que começar a comercializar esse material. Essas máscaras são 100% algodão. Aqui, tem diferentes modelos. De acordo com o Ministério da Saúde, elas podem ser usadas por um período máximo de duas horas, em seguida retiradas para serem higienizadas. Na questão das dificuldades do comércio, de venda, nós estamos tendo escassez de material, elástico, o próprio algodão, os materiais de forro. Isso tudo está ficando complicado até da gente produzir, porque não tem material nas lojas. Não é questão de nós irmos até lá. Mesmo as empresas que estão entregando em casa, elas estão com dificuldade para que receba esse material, porque com o problema da doença, do coronavírus, várias coisas aconteceram, inclusive no processo logístico da cidade. A artesã aceita encomendas nas redes sociais do ateliê Flávia Karenine. Olha, lembrando que todo mundo que usa máscara, e nós também já estamos com máscaras que não são mais descartáveis, são máscaras de tecido que a gente adquiriu para poder manter a nossa higiene tanto dentro quanto fora daqui da empresa, obviamente que essa máscara precisa ser lavada. A gente obedece aquele critério de hora, de tempo de uso que já tinha a máscara descartável e a gente lava em casa, deixa secar e aí utiliza de novo. não é só jogar álcool, álcool líquido não, tá? Tem gente que está usando bombinha de, aquela bombinha de espremer, né? De borrifar o álcool, tem que lavar com água e sabão. Deixa secar no sol, água sanitária vai desbotar tudo, viu? Não, lava com água e sabão. O Ivan já larga logo água sanitária e está pegando água sanitária até no olho, o Ivan, né Ivanildo? O Ivan está pingando até no olho, deixa no sol e depois passa ferro quente na máscara e depois borrifa álcool a 70% também. Aí pode colocar no rosto. Então a gente precisa ter os cuidados mínimos de higiene com o uso da máscara que não é descartável, da máscara permanente, né? Que não é descartável. Então lavou o tempo todo, tem que lavar o tempo todo. São 11 horas e 52 minutos, tem gente que consegue fazer para vender quem está em casa na quarentena e está querendo aprender a fazer a própria máscara, tem muito artesão que está ensinando pelas redes sociais a como produzir a máscara e cada um improvisa como pode. Vamos acompanhar. Gente, vou ensinar para vocês a fazer uma máscara artesanal usando aquilo que vocês têm em casa. Vamos lá que vamos precisar. Produzir a própria máscara não é uma tarefa tão complicada. As opções são muitas. Dá até para fazer com aqueles lenços antigos da vovó ou até mesmo com um pedaço daquela sua roupa de algodão antiga que você não usa mais. Tem uma roupa ali que você já usou já há muito tempo, ela já está feia, o tecido, a roupa já descosturou. Por que? Não. Pegar esse tecido de algodão, recortar no tamanho 30 por 30 e fazer essa técnica utilizando. Então, assim, uma opção tem. Então, é possível você se cuidar com um custo baixo, sem precisar gastar muitas vezes o quilo que não tem. Assim, você vai estar se cuidando, cuidando da sua família e cuidando também do teu vizinho, da tua vizinha e cuidando de todos. Então, vamos nos prevenir e vamos realmente nos cuidar. A Cris é artesã há mais de 20 anos e decidiu publicar vídeos nas redes sociais dando dicas de como produzir em casa máscaras de proteção sem gastar muito. Elástico, uma régua de 30 centímetros. Aí, aqui, para adiantar, eu já passei a fita do parface. Aqui, eu vou retirar. Virei. Apertei bem para pegar bem a cola da fita. Esse lado aqui já está, ó, muito rápido, fácil. Agora, eu vou trabalhar o outro lado. e aqui, está finalizada a máscara. Com o custo menos de 15 centavos você vai gastar para estar confeccionando aqui essa máscara e você vai poder também, caso você encontre dificuldade com o elástico, você pode estar usando elástico de cabelo, você pode também grampear, você pode colar com a pistola de cola quente ou você pode estar fazendo o elástico do próprio balão. Mas vale destacar que o local onde você vai confeccionar as máscaras precisa estar higienizado, assim como suas mãos. E a máscara precisa ser armazenada corretamente para que ela não seja infectada. pós-conhecida é essa, né? Prefiro outras, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Quando a gente quer, você viu que eu falei no início do programa sobre criatividade, quando a gente estava falando sobre o que fazer com as crianças em casa, é esse tipo de coisa que a gente está dizendo. Aquele material que ela usa, que ela usou na reportagem, a artesã usou para poder fazer com a liga e com a fita dupla face, são aqueles papéis que são impermeáveis, não é isso? São aqueles papéis que a gente consegue usar mais de uma vez. Papel toalha que a gente consegue usar mais, ele tem mais de um uso, né? Tem papel toalha que ele desfaz e esse papel toalha é como se fosse um tecido, um perfex. É, o Ivan está dizendo é bom que tu já usa e já joga fora. Esse aí tu pode lavar se eu não me engano algumas vezes, viu Ivan? Ele não quer lavar, ele não quer saber mais de lavar nada. O Ivan não quer saber mais de lavar nada. E olha só como é prático, como é rápido e como é fácil se cuidar. Ninguém tem que inventar desculpa de querer mascarar isso ou mascarar aquilo. Eu me peguei hoje pensando, ah, eu queria uma máscara mais bonitinha. Quero máscara bonitinha coisa nenhuma, isso é temporário. Eu vou pegar a máscara que tiver mesmo aí disponível, vou fazer, vou usar e vai passar rápido. Tá? Ah, é importante dizer isso também. Tem gente que está descartando, é porque o costume de casa vai à praça, né? Tem gente que tem a falta de educação muito arraigado e não tem interesse em mudar. Tem gente usando a máscara descartável jogando no chão. Jogando no chão. O próprio Ricardinho, a gente foi fazer uma, foi gravar um áudio lá na câmara, na câmera, né? Não, na câmara de áudio. Câmara, né, Ivan? Corrige aí pra mim. Acho que é isso, né? Na cabine de áudio lá e tinha uma máscara jogada no banco. Aqui dentro da TV. Aqui dentro da TV, pessoal com informação, né, todo mundo bem informado, né, supõe-se tudo, todos bem educados, mas tinha uma máscara lá. Então, a gente precisa ter responsabilidade com o outro. O Ivan fala muito isso aqui nos corredores da TV. Ter responsabilidade com o outro. A responsabilidade com o outro é pra gente manter o ambiente limpo. Que é isso, gente? Jogar nosso lixo pro outro tirar. O nosso lixo, quem tem que limpar somos nós. Esse lixo que a gente consome tem que jogar no cesto. Não tem que ficar jogando na rua. Faça-me um favor. E agora a gente arrumou mais um objeto pra jogar na rua que é a máscara que usa. Ah, faça-me um favor. São 11 horas e 58 minutos. Vamos lá. Vamos lá dizer aqui e falar sobre o nosso compromisso com você que é comerciante, que teve que passar por essa transformação pra não fechar o seu comércio. Quem tá em casa que tem aí e tinha um comércio aberto, vendendo, o que quer que fosse, vendendo materiais de escola, vendendo materiais de escritório e tá fazendo entrega por delivery pra evitar a aglomeração e evitar que as pessoas circulem dentro da sua loja obedecendo o que diz as autoridades, né? Então, o que a gente tá fazendo pra ajudar você? Tá fazendo a propaganda do seu negócio. Todo negócio que você tem em casa e que tá fazendo a entrega dele por delivery, a gente vai noticiar aqui no nosso programa da comunidade. e tem gente mandando os vídeos. Vamos ver os vídeos. Põe pra mim no ar. Que espetáculo! Peixe tratado! Isso é praticidade, gente! Isso é praticidade! Lembrando que o vídeo tem que ser gravado na horizontal ou tem que ser produzidinho com fotos. Não tem problema não. Dá o jeito que você puder dar. Tá ótimo. Mas tem que ser na horizontal 15 segundos falando o seu negócio ou com musiquinha ou explicativo como era esse aqui e dá o telefone durante todo o vídeo. Eu tô aconselhando isso que é pra quê? É pra você ficar mais tempo com o seu WhatsApp no ar. Tem mais um vídeo. Cadê? Pra aparecer mais o seu rosto. Pra aparecer mais o seu rosto. Tá cortado. Meu capitão! Estou mandando deixar em casa os espetinhos, né? Que show! Olha, são 15 segundos, gente. Manda de 15 segundos. Tô mandando de 9 segundos. Dá pra mandar, por favor, pra mim, pro meu celular, esse vídeo? Por gentileza. Manda aí pro WhatsApp o pessoal que tá recebendo no agora. Ontem eu recebi também no meu WhatsApp o pessoal que faz entrega de bola, de salgadinho. Quem tiver sanduíche americano pra entregar, eu quero, tá? Que eu sou apaixonada por sanduíche americano. Então, façam o que vocês quiserem nesse momento que a gente tá aqui junto com vocês. Nós estamos junto com vocês. Contem com o SBT, contem com o programa agora, com a equipe do programa agora, com o Namira, com o Seis Horas. Contem conosco. Façam o negócio, improvise, que a gente dá a divulgação e a publicidade. Aqui no Agora eu faço questão de fazer essa publicação pra você, essa divulgação pra você. Sabe por quê? É um momento de crise e a forma que cada um tem de ajudar é com o dom que cada um tem. Eu tenho um dom que Deus me deu, que a gente desenvolveu estudando e tudo, que é falar bem aqui dos negócios de vocês. Se vocês têm um negócio, pode deixar comigo que eu vou falar bem do negócio de vocês. Vou consumir e ainda vou divulgar lá no meu Instagram também. Vou assumir um compromisso agora. Acabei de assumir um compromisso agora com você que tem do outro lado. O que eu comprar a partir dos vídeos do delivery que estão vindo pelo SBT Amor aqui, como é que é? Diretando a nossa hashtag SBT do Bem, a gente vai divulgar também lá no meu Instagram dizendo lá hashtag SBT do Bem. Gente, tem que ter 15 segundos. Se a gente está te dando 15 segundos, você vai usar só 9? Não! Usa os 15 segundos que eu já dizia a propaganda é a alma do negócio. A gente está aqui fazendo a propaganda do seu negócio, então manda a propaganda do jeitinho que a gente colocou aqui. 15 segundos, você pode falar ou você pode botar uma musiquinha como essa que a gente trouxe agora. Você pode botar o nome da sua empresa, parte da sua empresa, mostra o seu produto ou serviço, informa o número do WhatsApp para pedidos e manda para o 993276649 hashtag SBT do Bem. A gente está aqui para você, por você, é para isso que a gente está vindo todos os dias aqui no nosso... Mantendo o programa no ar, a gente vai trabalhar, a gente está com escala no que pode fazer escala aqui no Teto da TV, o que a gente não pode, está todo mundo aqui. 12 horas e 2 minutos, uma boa tarde para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado que a gente está ligado com o tipo que está aí do outro lado, tá bom? Não se esqueça de mandar sua denúncia também pelo nosso WhatsApp 993276649 que a gente está aqui esperando também pela sua denúncia. Não se esqueça, a gente está vivendo momentos críticos, estamos atualizando as informações da Covid-19, mas a gente continua atentando a comunidade. Morreu no Platão Araújo, no Hospital Platão Araújo, uma técnica em enfermagem. O diagnóstico da morte apontou infecção pelo vírus da gripe, H1N1. O fato aumentou ainda mais a preocupação dos profissionais da área que alegam falta de equipamentos e de segurança no trabalho. São 12 horas e 2 minutos, vamos ver. A técnica de enfermagem, Carlessandra da Silva Correia, de 40 anos, trabalhava no Hospital Platão Araújo, localizado na zona leste de Manaus. Ela morreu na manhã desta terça-feira. O laudo apontou morte pelo vírus H1N1. O caso aumentou a preocupação de quem atua na linha de frente nos hospitais de Manaus, numa época em que o novo coronavírus é visto como o principal inimigo. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, terceirizados da área da Saúde, mais de 50 profissionais da área estão com suspeitas de Covid-19. A instituição lamenta a falta de equipamentos de proteção individual. Porque os EPIs que os nossos profissionais estão usando não são adequados. Um profissional, ele tem que ficar em alguns hospitais 12 horas com uma máscara cirúrgica. Além da falta de EPIs, os representantes dos sindicatos, os trabalhadores da área da saúde, alegam a permanência de profissionais que fazem parte do grupo de risco em hospitais da capital e do interior. Mas que essas pessoas não possam estar no local de trabalho como hospital, maternidade, SPAs e pronto-socorro. A solicitação de afastamento de profissionais e o pedido para o reforço de EPIs já foram enviados às autoridades locais. Gravíssima essa denúncia. Gravíssima! A gente já sabe que 20% dos doentes com a COVID-19 são profissionais da saúde, dos que foram confirmados os casos. E para piorar, a gente já tem uma doente de H1N1. Nós não podemos esquecer das síndromes respiratórias agudas que ainda circulam por aí. H1N1, influenza, SARS, que é a síndrome aguda respiratória e agora a COVID-19. Olha só isso, gente. A gente tem uma perda irreparável. É o que a gente está falando para você o tempo todo. Falando do isolamento social, falando que tem que ficar em casa. É isso que a gente tem falado o tempo todo. Está aqui, ó. Mais um óbito e de uma pessoa que não tinha jeito para fazer isolamento social. Ela tinha que trabalhar porque o profissional da saúde não pode fazer isolamento social, senão não trata quem está doente. É por isso que a gente tem que fazer homenagem para esses caras o tempo todo, para essas pessoas o tempo todo. Homenagens, vizinhas, enfim, dábios. É o resto da vida homenageando o profissional da saúde que está lá na linha de frente cuidando da gente, cuidando de quem está com a COVID-19. Olha isso, trazendo risco, levando risco de vida para dentro de casa. Risco de morte para dentro de casa. Porque esses profissionais têm contato com os contaminados e vão lá para dentro da casa deles. E a gente tem uma perda, mais uma perda por causa da COVID-19, por causa da H1N1, por causa de síndrome respiratória. Mais uma perda de síndrome respiratória. Então, gente, mais do que nunca, é um crime não dar equipamento de segurança, de proteção individual para os profissionais da saúde. É um crime. É por isso que eu perguntei do Rony Belchior acerca do escudo facial. Nós já trouxemos aqui no nosso programa uma empresa que estava produzindo escudo facial. por que o escudo facial é tão importante? Os doentes estão espirrando, os doentes estão tossindo e o escudo facial, que é completamente impermeável, ele não deixa com que passe as gotículas da saliva, do espirro para dentro dos olhos dos profissionais. Não só para a boca, para os olhos também. Então, é imprescindível que eles tenham os equipamentos de proteção individual. A gente não fazia estatística com os profissionais de saúde. Na Itália, tinha profissional de saúde que já estava aposentado, voltou a fazer o atendimento das pessoas doentes na Itália. E infelizmente teve médico de 60 anos, já aposentado, voltou para fazer o atendimento e morreu de Covid-19. Morreu. E tem gente dizendo que também não é um isolamento assim. Não, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos falando de vidas. É um fator determinante para a vida e para a morte. Não ter a propagação do vírus. mais uma vez a gente vê o nosso sistema de saúde pedindo ajuda, socorro, como tudo que está acontecendo no Brasil inteiro. E os profissionais precisam desses equipamentos. Eles precisam trabalhar com dignidade, com segurança, que eles vão ajudar os outros sem morrer também. ontem eu falei sobre o caso da enfermeira que também fez aquele videozinho. Estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós e uma delas também. Olha, esse é que é o escudo facial que eu estou dizendo para vocês. Volta um pouquinho aí, Gesiel. Gesiel, não, Marquinhos hoje que está no comando. Esse é que é o escudo facial que eu estou dizendo para vocês, que evita com que a saliva chegue no contato com o rosto. E olha só a proteção desse caso aqui. é a máscara, óculos mais o escudo. Não fica nem a orelha do lado de fora. Olha só aí, está vendo? Não dá para fazer proteção de profissional da saúde só com máscara. Tem que ter o óculos de proteção. Tem que ter todo o cuidado do mundo com o profissional da saúde. Ele está lá correndo o risco de levar o tiro na guerra. Ele tem que estar com o aparato, tem que estar com o equipamento. Ele não pode correr esse risco de morrer de Covid-19 ou de H1N1 ou da influência ou do que quer que seja. Não pode correr esse risco. Então, é uma denúncia gravíssima essa que a gente tem aqui que a gente está recebendo profissionais de saúde que estão sem os equipamentos necessários. Segundo, sem saúde. Agora, tem aqueles casos também de gente que é rebelde, recebe o equipamento e não usa. Recebe o equipamento e não faz o uso do equipamento. Isso acontece, inclusive, em fábricas que quando a gente fala de equipamento de proteção individual, que o funcionário vai lá retirar no balcão e não veste, não se paramenta com o equipamento de proteção individual. Assina, cautela em tudo que está recebendo, mas não veste, não coloca o equipamento de proteção individual. Isso é caso à parte. Não estou dizendo que é esse o caso. Aqui a gente está vendo, mais uma vez, os profissionais de saúde passando por apertos. e temos muitos médicos internados com diagnóstico de Covid-19. 12 horas e 9 minutos, um novo carregamento de respiradores chegou a Manaus na noite dessa terça-feira. São pelo menos 19 unidades que devem ajudar a equipar os números de leitos clínicos do Hospital e Pronto-socorro Delfina Aziz na capital, na Zona Norte. Vamos ver. Exatamente, esses respiradores chegaram do estado de São Paulo em um voo fretado pelo governo aqui do Amazonas e já seguiram diretamente para o Hospital Delfina Aziz, onde começam a funcionar a partir de hoje para atender pacientes de média gravidade infectados com o coronavírus. O governo anunciou ainda a abertura de 15 novos leitos de UTI. Segundo o governador Wilson Lima, o maior entrave para a abertura desses leitos é justamente a compra desses equipamentos respiradores. Isso por conta da briga comercial que existe no mundo todo. Todo mundo está querendo comprar esses aparelhos. Ainda segundo Wilson Lima, ele disse que está em contato com autoridades chinesas para a compra de mais desses equipamentos e fazer que eles cheguem o mais rápido possível aqui no estado do Amazonas. Obrigada, Taciso. A gente vê essa briga comercial que o Taciso acabou de mencionar aí e aí a gente sofre quando a gente não é uma potência capaz de pegar um avião, fretar um avião e ir lá na China para poder pegar os equipamentos, os respiradores, como fez os Estados Unidos. A China produziu o respirador, está lá com o respirador, mas não vai fazer entrega para ninguém. Quem quiser que vá buscar. Foi isso mais ou menos aí que a China está dizendo, que a China disse. Quem quiser que vá buscar. Ela que está vendendo, ela impõe as regras dela, até porque ela também não vai fazer com que tenha o trânsito de pessoas ali, tudo isso em decorrência da Covid-19. Então quem quiser que vá lá e pegue os respiradores. O Amazonas fez compras lá, parece que não conseguiu buscar, não conseguiu mandar buscar, está tendo que achar outras alternativas para poder buscar os respiradores e comprar respiradores de outro lugar. A gente também parece que álcool em gel que também está chegando ali. Ou seja, uma série de produtos para poder tentar equipar os leitos clínicos. Quando a gente fala leito clínico, é aquele leito que a pessoa fica lá deitada com o suporte básico, mas não tem suporte. O suporte básico eu digo, sem o respirador. O leito está preparado para poder fazer o tratamento da Covid-19 para casos que precisem de internação, mas que não precisem ficar ligados a uma máquina para poder respirar. Então são os leitos clínicos. Aí transformar esse leito num leito de UTI é outra história. Tem que ter monitor cardíaco, tem que ter a composição, uma máquina que faz a mistura para poder transformar o oxigênio num gás medicinal, que é um gás que tem lá todos os parâmetros para poder trazer saúde pulmonar, saúde respiratória para a pessoa. Ou seja, é uma série de equipamentos, de equipamentos. Não é só um respirador que você põe lá, o tubo, não. É todo um aparato para poder fazer com que um leito clínico vire um leito de UTI com suporte à vida. Então a gente está trazendo para você aí mais essa aquisição do governo do estado e a gente espera que nem seja preciso usar. Essa é a nossa torcida, viu gente? A torcida é que nem seja preciso usar tanto respirador que as pessoas, se Deus quiser, não vão ter um agravamento tão forte e tão numeroso como a gente tem acompanhado em outros estados, tem acompanhado em São Paulo, por exemplo, como a gente vem acompanhando em outros países do mundo. 12 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado acompanha o programa da comunidade, ligando para a gente, participando também pelo nosso WhatsApp 993276649. Não se esqueça você que é comerciante, que está com as portas fechadas, manda para a gente o vídeo, manda para a gente o vídeo, a gente ri, porque o outro esqueceu meu nome. O Ivã virou para o lado e falou como é que é mesmo o nome da apresentadora? Gente, que situação. está todo mundo agoniado, gente, a gente está muito preocupado, é sério, a gente está muito preocupado, Deus me perdoe, meu Deus do céu. Hoje eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu não vou mais esperar ir vacinar o senhor em casa, não. Eu não vou esperar vacinar o senhor em casa, não, eu vou levar logo o senhor lá para o... Não, não, espera que eu vou esperar mais um pouco para ver se vacina aqui. Estão vacinando, estão vacinando nas casas, você está acompanhando imagens aí, daqui a pouco eu vou trazer para você como é que está o andamento da vacinação do idoso da H1N1, influenza e H1N1. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente vê os profissionais de saúde trabalhando ali e vacinando nos drive-thrus. Drive-thrus. E olha, enquanto a gente prepara aqui esse material para trazer para você, vamos lá para o WhatsApp? Parece que tem denúncia no WhatsApp. O que será que é, gente, a denúncia do WhatsApp? A Márcia que é chata, né? Olha aqui, olha aqui, não dá para botar aqui nesse telão não? Para eu ver aqui, por favor, dia do prolete, às vezes eu não enxergo. Vejam como o povo e os empresários são inconsequentes, não sou eu que estou dizendo isso, porque o pessoal fica me ofendendo lá. Estou preocupada não, mas estou só avisando. Fica me ofendendo lá nas redes sociais porque eu estou tentando para ter isolamento social. Não vou mandar o pessoal para a rua, já disse. Lotérica do Japinho, volta aí, deixa eu ver a foto. Baixa aí, por favor. Deixa eu ver aqui a foto, sobe ou baixa, sei lá. Põe a foto aqui. Põe a foto aqui, Raya. Lá no Japinho, o pessoal está reclamando que está tendo aglomeração na Casa Lotérica. Olha isso, olha aqui, olha aqui o bolinho aqui, olha só, todo mundo sem máscara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui a situação. aglomeração é triste, a ignorância. Posso falar isso, diretor? Vou falar, já falei. A ignorância é triste, a ignorância é uma doença, é uma doença. Olha aí, todo mundo aglomerado, aí adoece, o que vai fazer? o Estado tem a obrigação de cuidar de mim, o Estado realmente tem a obrigação de cuidar da gente, mas a gente também tem que saber se cuidar, tem que aprender a se cuidar. Está aqui, a aglomeração aqui. Olha o bolinho aqui de gente aqui batendo papo. Está vendo aqui? Aqui em cima aqui, olha o bolinho de gente aqui, tudo um pé do outro, tudo batendo papo. Né? Tem gente que não é também para aglomerar, não é também para isolar desse jeito não. Olha, dá para organizar, dá para organizar. A gente sabe que tem contas que precisam ser pagas, tem gente que tem ali a reserva ali de emergência, de urgência, está pagando suas continhas em dia para não deixar aglomerar para o fim do dia. mas é porque eu estou constando, a gente está em obra, por isso que eu estou constando tanto o rosto aqui, viu gente? Estamos em obra. E ó, o diretor também, posso falar diretor? Na Casa Lotérica, tem uma, tem Casa Lotérica, e Casa Lotérica, por exemplo, dentro do supermercado lá no Parque 10, que o dono da Casa Lotérica teve o cuidado de separar direito as pessoas, está avisando todo mundo. Atentem para isso, qual é o comerciante que está tendo a responsabilidade nesse momento? Sejam fiéis aos comerciantes que têm responsabilidade social, aqueles que estão obedecendo as autoridades de saúde, os que estão com as portas fechadas, não se esqueçam deles quando acabar tudo isso. Compre dessas pessoas que têm responsabilidade social, que está tendo o prejuízo de fechar as suas portas, porque está pensando no bem da sociedade. Lembrem-se dessas pessoas quando abrir de novo o comércio. não comprem no comerciante que está com a porta aberta descumprindo determinação legal. Não comprem. Não comprem no comerciante que não disponibilizou o delivery para que você possa, para que você possa comprar por delivery, para não ter que ir para a loja. Lembrem disso. Quando a gente tem um empreendimento, a gente tem que ter responsabilidade com o comércio, responsabilidade com o povo, responsabilidade com todos. Então, lembrem-se disso quando tudo voltar ao normal. Lembrem-se daquele que fechou as portas, teve um prejuízo, mas pensou na sociedade como um todo para não proliferar, para não propagar a Covid-19. Pensem nisso. Lembrem-se disso quando o comércio voltar ao normal e vejam direito quem está com a porta aberta descumprindo as determinações dos governos, das autoridades de saúde. Tá? Tá pronto o balanço? Vamos ver então como é que está sendo a vacinação dos idosos contra o H1N1. A gente vai ver como é que está esse andamento e quais foram os progressos que já foram feitos, inclusive porque tem a vacinação que está acontecendo desde ontem lá no CSU do Parque 10, onde a expectativa de vacinar em média mil profissionais dos mil profissionais nestes dois dias. Vamos ver. Segundo informações da chefe de divisão de imunização da CENSA, Isabel Hernandes, em menos de três semanas foram vacinados mais de 112 mil idosos contra a H1N1. Eles estão em busca ainda de 20 mil idosos para saber se eles não conseguiram se cadastrar, se já estão vacinados ou não, para aí sim, se caso não tiverem vacinados, receber essa vacina. Agora, quanto aos profissionais da área de saúde que são autônomos, ela informou que boa parte deles estão recebendo a vacina nas suas unidades hospitalares, mas que também tem aqui, pode ter acesso a um posto que foi colocado aqui no CSU. Como vocês estão vendo agora, vários profissionais estão aqui na área para receber essa vacina. E pode vir aqui até as quatro horas da tarde, porque a vacinação acontece nesse posto do CSU apenas hoje até as quatro da tarde. Para receber essa vacina é necessário que traga aí um documento, uma identidade, traga também o crachá ou até mesmo se tiver, se você tiver um contra-cheque mais recente, mas é imprescindível que se traga aí também um documento identificando a qual conselho você pertence. E aí é aproveitar a oportunidade para tomar essa vacina e se manter imunizado. Mas ela ainda informou a chefe da divisão que essa vacina não tem nada a ver com a do Covid e que essa vacina H1N1 que ela apenas aí vai imunizar contra esse tipo de gripe e não contra o Covid, mas já ajuda bastante. Voltamos aí com vocês no estúdio. Patrícia, salva vidas. A gente trouxe agora há pouco uma técnica que morreu de H1N1. A vacina do H1N1 precisa ser renovada todo ano porque todo ano tem uma cepa que eles chamam diferente que é a mutação do vírus. O vírus muta e a vacina do ano anterior não é mais eficaz para o vírus mutado, quando ele está ali mudado de mutação, ele mutou e aí ele mudou a estrutura dele genética e por causa disso ele precisa de uma outra vacina eficaz. Então todo ano os pesquisadores preparam uma vacina diferente para o vírus daquele ano e a gente tem um caso hoje de uma profissional da saúde que morreu por causa de H1N1. Então é imprescindível que a gente se vacine, que todos se vacinem também contra o H1N1 até porque tem gente internada vítima de H1N1 tem gente internada vítima de H1N1 hoje nos hospitais e o H1N1 também mata o H1N1 também mata então a gente precisa manter os mesmos cuidados que a gente está tendo com a Covid-19 são cuidados que também previnem contra o H1N1 e quem tem que vacinar que vá se vacinar o mais rápido possível isso não é uma negociação não tem que negociar com a vida não tem que pensar em negociar com a vida não tem que correr e vacinar e olha um dos grupos de risco mais preocupantes é o grupo de idosos a gente está vendo aqui eles precisam ficar em casa mais do que nunca nesse momento e o que fazer nesse momento para que eles não fiquem ociosos a Patrícia de Paula também foi ver isso aí viu e vai trazer os detalhes para a gente Dona Cândida reunia toda semana um grupo de 11 mulheres para um culto que era realizado na casa dela com a pandemia a internet foi a saída para que o grupo de senhoras não parasse eu nunca tinha vestido nunca tinha entrado assim mas a gente se adaptou bem mesmo achando que é como se você passasse a andar passasse a calar com o ovo é uma laveia tem mas foi gostoso ela ainda contou que todas precisaram da ajuda da família para usar o aplicativo em que todas aparecem ao mesmo tempo você vê outra pessoa assim longe mas ao mesmo tempo perto de você mas e quando os alunos de teatro com idade entre 50 a 94 anos precisam deixar a sala de aula a professora tem que criar algo imediatamente afinal de contas o teatro não pode parar aí ela teve uma ideia fazer vídeos e enviar pela internet para o grupo e não é que deu certo para manter o grupo de teatro da Fundação Universidade da Terceira Idade a professora envia videoaulas no mesmo horário que fazia presencialmente a gente começou a fazer essa reciclagem passando alguns exercícios conversando sobre como é que é a encenação teatral e a resposta tem sido magnífica são 26 alunos nós conversamos com uma das estudantes a do Carmo e ela fala o que acha dessa iniciativa é uma iniciativa muito boa e que ela continue sempre assim e que nós possamos ter esse benefício e não são apenas os alunos que ganham com isso tem sido gratificante para mim porque eu também levanto às 6 horas da manhã eu também vou preparar minha aula um dia antes então eu também estou vivendo essa quarentena por fim vem a sensação de missão cumprida que bom que o pouco que a gente está fazendo aqui desse lado tem surgido um efeito enorme lá do outro lado vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí não 12 horas e 26 minutos estamos de volta você que tem doutorado acompanhando o programa chovendo muito na zona leste né está chovendo muito estou ouvindo a chuva aqui na zona aqui na nossa senhora das graças e é zona norte na realidade está desabando tudo gente chuva forte o telespectador mandou para a gente agora essa imagem já tem pontos de alagamento ali olha ele água empossada ali olha só isso aí é a imagem lá na zona norte do viver melhor lá da zona norte tudo alagado gente meu Deus que situação ali naquele canto você está vendo isso aí tudo é poça d'água isso tudo é poça d'água gente aqui ó essas áreas aqui pontos de alagamento ali no viver melhor e vai está molhando e está forte a gente vê que a chuva ainda está está caindo muito ali ainda olha está bem tensa e isso aqui é a imagem que a gente recebeu pelo nosso whatsapp do telespectador 993276649 e a chuva vai castigar muito ainda essa cidade outro vídeo aqui mostra para mim aqui outro ponto de alagamento outro ponto que está sofrendo na cidade onde é o outro diretor qual outro bairro qual outra zona da cidade mostra aqui para mim nossa senhora olha a força da água está virado o celular ali viu ela está gravando na horizontal não sei porque que não virou ali o celular viu tem que mudar olha só gente e olha parece que é ponto de desmoronamento viu isso aqui é chuva agora na zona norte telespectadora olha só isso aqui olha só olha que situação aqui o tijolo já partido aqui ó hoje nós mostramos um caso de uma mulher que mora num barranco praticamente também bastante preocupada com a força da chuva olha só ali gente isso aqui é uma preocupação enorme meu Deus isso aqui é a zona de risco é um perigo isso aqui gente que situação que situação que situação meu Deus olha só a força da água olha a enxurrada que está vindo ali olha só isso isso aqui é zona norte viu minha gente chuva forte na zona norte olha ali o pessoal ali na porta de casa preocupado isso é uma escada uma escadaria olha só a força da água ali e olha aqui no muro também viu que preocupação viu minha gente isso aqui é como é que está a situação agora na cidade com chuva forte chuva forte na zona leste chuva forte na zona norte da cidade estava chovendo aqui no bairro Nossa Senhora das Graças que é aqui onde a gente está com a SBT Amazonas estabelecido aqui e chovendo muito então a gente tem certeza que hoje infelizmente vai ter muita denúncia de estravos por causa da chuva vai ter muita denúncia de gente passando aperto por causa da chuva forte que está caindo na cidade em vários pontos da cidade nós mostramos aqui para vocês zona norte viver melhor tem também na zona leste daqui a pouco a gente vai mostrar para você e se você está passando algum aperreio também denuncie pelo nosso whatsapp 993276649 manda seu vídeo aqui para o nosso whatsapp porque a gente mostra para você que está aí do outro lado para a gente poder fazer um mapeamento dessas zonas para entender direito quais são essas zonas que precisam de grande atendimento isso aqui é chuva forte também em outro gente vê se o telefone está aparecendo aí telefone telespectador tira aí o vídeo está aparecendo telefone telespectador vamos respeitar aqui a privacidade do telespectador tá vamos tentar ver isso aí ali é zona norte da cidade zona norte da cidade também com forte chuva na zona norte da cidade e a gente está mostrando para você esse mapeamento você que está na zona leste também pode mandar para a gente aqui o vídeo para a gente poder fazer esse mapeamento essa dificuldade que a gente precisa de comparação chovendo forte aqui sabe que um dos grandes casos que a gente está enfrentando aqui um dos grandes problemas que a gente está passando com a covid-19 é que alguns pesquisadores dizem que a covid-19 não suporta muito bem o clima quente ela não propaga muito com o clima quente só que para acabar com tudo a gente a covid-19 chega no estado do Amazonas na época de chuva olha aqui mais um ponto de chuva forte aqui na cidade esse vídeo é aquele um pouquinho mais cedo não é diretor? ou é outro outro ponto? ela mandou ah está deitado agora o vídeo olha aqui olha a situação aqui olha gente tem um poste já aqui a gente tem um fio ali tem um fio ali de alta tensão será diretor? olha só esse barranco aqui esse monte de barro aqui molhado pesando e puxando para baixo o barranco que é assim que acontece o desmoronamento chove encharca o barro o barro pesa e aí leva o barranco junto e o que tiver pela frente se tiver casa leva se tiver gente leva é o que tiver pela frente olha aqui a situação chuva castigando a cidade agora viu minha gente zona norte zona leste chuva castigando a cidade nesse momento que a gente está aqui conversando chovendo em vários pontos da cidade chuva forte pontos de desmoronamento as pessoas que estão em áreas de risco muito preocupadas passando ali um aperto nesse momento e eu estava falando para você que a covid-19 chegou aqui na cidade no momento de frio no momento em que o clima não está aquele sol porque se estivesse com o sol talvez a covid tivesse tido uma propagação muito inferior que alguns estudiosos já dizem que a covid-19 não propaga com o sol e não propaga em climas quentes em climas em países estados cidades cujo clima é com o sol aberto a gente trouxe um dos nossos infectologistas aqui para conversar eu acho que foi o doutor Hugo que veio aqui e disse o vírus ele não consegue ficar muito tempo quando está no sol então tem que abrir a casa toda abrir as janelas abrir as portas deixar o sol entrar entrar a casa dentro para poder fazer uma faxina também a gente já manteve contato com a defesa civil para saber se tem ocorrências com relação a esses pontos em que a chuva está muito forte a defesa civil ainda não recebeu nenhuma ocorrência se você está aí se você está aí do outro lado e está nesses pontos de alagamento passando esse aperto todo ligue para o 199 não se esqueça o número da defesa civil é 199 ligue o 199 e peça a defesa civil socorro que a defesa civil vai prontamente lá para fazer o atendimento olha gente em todo o Brasil como a gente tem trazido e acompanhado aí as notícias os casos da covid-19 continuam crescendo já são mais de 12 mil casos confirmados com quase 600 mortes aqui no Amazonas não tem sido diferente infelizmente e os casos tem migrado cada vez mais para o interior Manacapuru foi um dos casos que eu conversei com você que está aqui que está como o segundo no ranking com o maior número de casos perdendo somente para a capital Manaus e a prefeitura acabou decretando toque de recolher vamos acompanhar aí na reportagem do Marcelo Bezerra o crescente número de casos confirmados do covid-19 no município parece não assustar a população as feiras e agências bancárias continuam lotadas nas filas a maioria das pessoas fazem parte do grupo de risco e mesmo com esse vai e vem de gente ainda há quem reclame da queda na renda e a nossa renda caiu 50% hoje para você fazer uma renda mais ou menos tem que rodar muito no torno do dia que a gente não recupera devido a essa pandemia e só tem atrapalhar a gente a proibição do transporte de passageiros por via fluvial não impede ribeirinhos de continuarem vindo para a cidade todos os dias pequenas embarcações atracam no porto pessoas como a dona Cíntia que chega para comprar alimentos sim é uma necessidade a gente vem com medo porque a gente não sabe em qualquer momento a gente pode ser contaminado e levar para casa e a gente vem só uma vez por mês porque é necessário a gente sair de lá a gente não vem para passear Manacapru tem 42 casos confirmados da Covid-19 e 3 mortes é o maior número entre os municípios do interior do Amazonas muitos moradores parecem não ter entendido a gravidade do problema e continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo a prefeitura tomou medidas drásticas o toque de recolher começou a valer desde a última segunda-feira os moradores devem se manter recolhidos em casa das 8 da noite às 6 da manhã o cumprimento do decreto é fiscalizado pela defesa civil corpo de bombeiros e pela polícia civil e militar a população aprovou o toque de recolher sim, a importância do toque de recolher é muito importante para a preservação do vírus que está se alastrando em todo mundo e eu creio que as pessoas que têm responsabilidade eles conseguem aderir ao toque de recolher muitas pessoas andam à toa e muitas vezes correm risco de pegar esse vírus então o importante de tudo isso é você ter responsabilidade de preservação você se preservando você preserva outras pessoas se cada um fizer a sua parte controla a propagação do vírus e deixa os familiares vivos e bem é importante a gente deixar isso aqui muito claro para você que tem do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade a gente não está com chatice não trovão né a gente não está com chatice não a gente está mandando a real para você que tem do outro lado fazendo igual os jovens falando como falam os jovens a gente está mandando a real Manacapuru é o segundo no ranking 43 casos 49 não foi não aumentou a gente trouxe aqui no início que o Marcelo gravou ontem Marcelo que não estava muito bem hoje a gente gravou ontem com o Marcelo e tem números novos atualizados traz aqui os números aqui 42 casos o Marcelo deu 43 ali no no reportagem dele e está com a Tiara 9 casos e está aqui então a gente está vendo como é que está a situação em Manacapuru com óbitos já e tem gente aglomerando lá em Manacapuru querendo entrar minha renda caiu minha renda caiu olha só aqui gente de 200 no dia primeiro hoje já temos 636 ah gente que tristeza o diretor está me informando aqui ó que já tem mais um óbito mais uma pessoa foi aqui na capital sabe se foi aqui na capital ou se foi no interior diretor 30 óbitos acabou de mudar o número aqui viu 30 óbitos 30 pessoas mortas em decorrência da Covid-19 e o cidadão está lá preocupado com quanto que está faturando ninguém vai morrer de fome gente agora não vai morrer de fome tem a ajuda do governo tem a ajuda dos parentes não dá ninguém vai morrer de fome agora de Covid-19 pode morrer 29 ignora isso aqui já mudou aumentou para 30 aumentou para 30 casos 30 óbitos já nós temos aqui por causa da Covid-19 e enquanto isso a chuva castiga a chuva castiga aqui a colônia Antônio Aleixo ali para a banda do Distrito Industrial tem a impressão que ali é zona norte zona leste diretor ali é colônia Antônio Aleixo ali para o distrito acho que é zona leste olha só a quantidade o volume de água a força da água ali ó sorte que não entrou ainda ali naquela casa viu mas olha só a força pessoal preocupado mandando vídeo para a gente aqui direto de chuva chuva castigando Manaus nesse exato momento agora são 12 horas e 37 minutos recebemos vídeos da zona norte viver melhor ela falou colônia Antônio Nova Israel está se alagando aqui ó Nova Israel ela está dizendo aqui ó Nova Israel na colônia Antônio Aleixo não aqui está dizendo que é Nova Israel ela acabou de dizer o vídeo aqui Nova Israel também alagado ela falou aqui no áudio ela passou o córrego tudo alagado aqui ó ela fala eu ouvi Nova Israel o diretor está confirmando para mim que a colônia Antônio Aleixo realmente viu colônia Antônio Aleixo o diretor está me dizendo ali mas eu ouvi a telespectadora falando Nova Israel não importa de onde é que seja o que importa é que está castigando muita cidade defesa civil 199 em contato mantido aqui mantido com a defesa civil da produção ainda não foi registrada ainda não foi registrada nenhuma ocorrência na defesa civil mas a gente já vê muitos bairros passando um aperto grande News acabou de entrar ali no suíte quando o Nilza chega já me preocupa gente Nilza acabou de entrar ali levando informações que é a nossa chefe de reportagem aqui o que está acontecendo né eu estou aqui do outro lado aqui no estúdio mas o suíte está lá bombando pegando fogo ali viu e a gente está agora nesse momento fazendo um mapeamento dos pontos de alagamento da cidade pontos de alagação então quem estiver aí com qualquer tipo de ponto que a água está castigando chuva forte na cidade nesse exato momento manda pra gente aqui pelo nosso whatsapp 993276649 que a gente está aqui esperando por você pra você são 12 horas e 39 minutos dia que a gente noticia a situação da chuva na cidade mas que também momento em que a gente noticia mais um óbito pela covid-19 essa doença que tem castigado o mundo todo castigado muitos Estados Unidos na cidade de Nova York a gente tem acompanhado aí um castigo enorme também em São Paulo aqui no Brasil muita gente sofrendo muita gente passando aperreio ainda na Itália ainda na Espanha com muitos casos mais de 14 mil mortos já lá na Itália cerca de 13 mil mortos lá na Espanha Estados Unidos também lá em Nova York passando um aperto muito grande até ontem eu tinha visto ali pelo menos ali uns 10 mil 10 mil mortos então é muito sofrimento nossa senhora que você evadiu do atendimento nossa senhora gente pegou ali o mototáxi ó esse aqui era um morador de rua que deu entrada no Jofre Coen com sintomas com suspeita da covid-19 chegaram a fazer o atendimento dele chegaram a fazer um teste nele eu sei que a gente está mostrando agora para você confirmado covid-19 morador de rua foi confirmado com covid-19 está circulando ele fugiu ele se evadiu você vê aqui que ele estava com todo o atendimento inclusive isso aqui é para ver batimento cardíaco viu isso aqui é para ver batimento e aqui estava de máscara com uma veia já pegada aqui para poder receber o medicamento ele sumiu do hospital foi embora pegou ainda um mototaxista ali de Parintino olha aqui será que o cara não viu que o homem estava desse jeito todo cheio de adesivo foi embora do hospital está com covid-19 confirmado espalhado lá em Parintins lá por Parintins ele está doente se você souber o paradeiro dele informe as autoridades para que as autoridades façam o recolhimento do homem se ele não quiser ficar por bem ele vai ter que ficar por mal em isolamento está confirmado que esse homem está com covid-19 e circulando em Parintins chegou a receber o atendimento lá no Jofre Coen e ele fugiu do hospital fugiu está aqui fugiu conseguiram ainda pegar a foto dele de câmera de segurança eu acho que é de câmera de segurança ou não pode ser algum telespectador que fez ali o vídeo fez a foto e está mandando para a gente aqui olha isso gente andando pela cidade esse homem tem covid-19 e está circulando se você vir esse homem em algum lugar lá em Parintins pessoal que recebe o sinal aqui do SBT Amazonas pessoal que está recebendo o sinal aqui do programa agora aí em Parintins por favor denuncie o paradeiro desse homem ele está com covid-19 confirmado fez exame de sangue no Jofre Coen já confirmou que ele tem covid-19 chegou a ser internado recebeu atendimento médico e fugiu do hospital fugiu do hospital então se você souber o paradeiro dele informe as autoridades de saúde não tente contê-lo porque ele pode cuspir a gente não sabe qual é a situação mental dele pode cuspir em você não tente contê-lo viu o homem chame a autoridade as autoridades de Parintins e suspeita-se que ele além de morador de rua também é dependente químico então por ser dependente químico ficou louco lá dentro do hospital porque estava sem a droga e aí acabou fugindo do hospital então não tente contê-lo viu o homem chama as autoridades de saúde olha a gente estava agora fazendo aquela viu aquela reportagem da Patrícia de Paula com a Cândida Mitoso falando sobre grupos de oração que ela precisou interromper a presença física das amigas mas estava tentando fazer as reuniões por WhatsApp nesses momentos é que a gente vê e que tem muita gente dentro de casa que a gente vê que a ansiedade pode bater e tirar a gente meio do eixo do prumo e a gente não pode deixar que essa pandemia tire a gente desses momentos de serenidade e nessas horas palavras e louvores podem ajudar muito a quem precisa de um conforto emocional a Patrícia de Paula fez a reportagem e a gente vai mostrar agora Líderes religiosos que já ajudam o próximo estão intensificando ainda mais esse trabalho A igreja tem um papel fundamental de levar essa mensagem de esperança uma mensagem espiritual a fim de que essas pessoas se sintam em paz eu acho que é o momento em que as pessoas estão buscando paz na vida no meio de tantas notícias ruins E para colocar alimento na mesa de quem precisa pastores evangélicos fizeram um desafio arrecadar 50 toneladas de alimentos para distribuir para as famílias em dificuldades durante a pandemia No entanto eles foram além e conseguiram 80 toneladas mais de 300 igrejas participaram da ação humanitária Fazer um trabalho como este para nós é a realização de um ministério porque o que importa na verdade são as pessoas sendo atendidas em suas diferentes necessidades Para que o ensino e a mensagem bíblica continue chegando aos lares cristãos as igrejas têm usado as mídias sociais para divulgar ações e transmitir os cultos online Ficar confinado não é fácil Então realmente nós estamos fazendo com alegria no coração com responsabilidade com honestidade sem comercializar a palavra de Deus mas levar para as pessoas uma mensagem que ela possa entender que Deus está no controle da vida dela Além de uma palavra amiga temos visto em todo o Brasil gestos de amor por meio de orações e louvores que ecoam em todo o mundo e muito dessa atmosfera sai daqui mesmo de Manaus Nesse condomínio com mais de 500 apartamentos uma moradora teve uma grande ideia Ela resolveu levar a música para as pessoas para que todos pudessem cantar junto com elas O que ela não imaginou é que até os prédios ao arredor do prédio onde ela mora fosse fazer a mesma coisa E olha tudo começou ali no nono andar E olha só o que aconteceu nos prédios Então eu peguei uma caixa de som que tinha aqui que é do meu irmão coloquei meu marido me ajudou meu marido é meu sonoplasta ele arrumou tudo lá ligou o microfone e aí eu pedi licença dos vizinhos dei boa noite pedir para virem para a sacada Alguns foram para a sacada apagaram a luz e ligaram a lanterna do celular Não era momento de religião mas sim de agradecimento No outro dia os vizinhos pediram mais Aí liguei para um amigo meu que é um apoiador um amigo daquele anjo falei amigo consegue uma caixa para mim Ele falou tá bom aí ele chegou com um carro de som gigante né o Netito e aí a gente fez o louvor já aqui de baixo né E o inesperado aconteceu E vê uma lentidão de vozes cantando um coro cantando que você nunca viu não conhece com as suas famílias ali adorando O louvor atinge a todos um presente para cada um de nós ansiosos por um tempo de esperança Eu vizinha E a vizinha A gente as vezes vê as pautas aqui não sabe para onde o pessoal está indo né O senhor Paulo estava lá em casa e nem sabia E o pior não o pior não o melhor é que Patrícia estava comentando aqui essa reportagem Gente eu fui lá fiz uma reportagem muito legal falei Patrícia lá na minha casa também estão fazendo isso lá no meu prédio também estão cantando Era Lelis Lelis querida parabéns pela iniciativa uma pessoa de Deus uma pessoa maravilhosa que não só é religiosa ela é adventista eu tenho um carinho enorme pelos adventistas por causa da Ed Ed Nelza que é também outra inspiração e a Lelis e a Lelis e a Lelis ela é uma pessoa queridíssima queridíssima ela cruza com a gente ela passa tranquilidade passa amor ela estava indo para casa ela estava saindo com os filhos dizendo assim estou rezando por você obrigada Lelis a gente também está rezando por você para Deus cada vez mais abençoar esse dom que você recebeu que é a sua voz de cantar todos os dias cantar muito aí para a gente e ela tem feito um papel fundamental nesse período do nada a gente está lá parado chateado de estar em casa Lelis põe a caixa de som e eu ouço no condomínio da frente as pessoas falando dizendo olha Lelis ela é da minha igreja vamos lá para fora eu ouço da janela das varandas do condomínio do outro condomínio que fica lá na frente do que a gente mora e dizendo olha vem para cá vem para cá que estão cantando aqui gente fundamental essa iniciativa da Lelis nesse momento e fundamental esse momento maravilhoso nesse momento triste a gente ver coisas maravilhosas Lelis parabéns continue assim pode continuar não tem problema não depois eu te dou umas dicas de música eu gosto de ouvir do padre Marcelo do padre Fábio vamos embora gente amanhã tem mais programa da comunidade fica com essas imagens daqui a pouco daqui a pouco vai passar vai passar Deus é mais vai passar a gente volta amanhã tchau